Tá aí uma coisa que eu sempre falo pra você, quando o fabricante vende diretamente pra você, não tem remediário, ele pode vender muito mais barato. E é o caso da Firenze. Firenze você já conhece, né? Essa fábrica imensa, com vários... Quantos costureiros tem aqui? Nós temos 130 mais ou menos. São mais ou menos 130 alfaiates fazendo ternos, blazers, gravatas, calças e agora abrindo-se mais uma infinidade de camisas, enfim, todos os complementos que você precisa. Preços lá embaixo, lá embaixo mesmo e outra, é daqui que saem os ternos pra maioria das grifos que você vai comprar, então não tem por que comprar por aí e pagar mais alto. Vem pra cá que você vai adorar, vem cá. Gravatas. Gravatas, todas elas de pano, importados por 4 mil cruzeiros. 4 mil cruzeiros, olha, tem umas estampas lindas, tem lenço, tem estojos pra você presentear demais, demais demais. Fala aí. Calças. Calças. Calças em Tropical Exportação, em Gabardini, em Linho Mista, em Panamá. Quanto vai sair uma calça? A calça nós vamos ter um preço básico e único de 5 mil cruzeiros, só o Tropical e o risco de giz e o Linho Mista por 7 mil e 500 cruzeiros. Gostou? Demais. É uma calça por 5 mil cruzeiros, agora segura o seu coração que você vai ver os ternos. Ternos, jaquetões transpassados, 4 botões por 22 mil cruzeiros. 22 mil cruzeiros, você leva um terno completinho. E esse risco é de giz? Esse risco é de giz Santista, também um jaquetão transpassado por 28 mil cruzeiros. 28 mil cruzeiros. Olha aí, é mole, gostou desse preço? Vai no shopping pra você ver quanto custa um terno que sai da caca. Blazer para homens, 12 mil cruzeiros, também jaquetão transpassado. Olha aí, um blazer 12 mil cruzeiros, esse aí sim, isso é o que quer. Jaquetão também transpassado de flamê por 12 mil cruzeiros. 12 mil cruzeiros e tem pra mulheres também. Para mulheres, blazer desestruturado, para mulheres por 5 mil cruzeiros. 5 mil cruzeiros e tem tudo, olha, tudo tem todas as cores, todos os tamanhos, todos os tecidos. Você não precisa pensar, né? Então a nota Firenze, promoção domingo, vai ficar aberto e vai valer até quarta-feira. Rua Alfredo Pujol, 497 em Sambana, 267-6772. Firenze, economia, produto direto da fábrica, você sai bem vestido, gastando muito pouco. Isso sim, investimento.